Sérgio Humberto e a sua equipe, Pensa e a obra Nasce. Com uma pitada de ar fresco, democrático e uma certa dose de atribuimento, sugeríamos a esta magna Assembleia Municipal para se debruçar e deliberar qual o nome a dar a esta nova parceta. Nós sugeríamos chamar-se para a seta municipal doutor Sérgio Humberto. Não será demais atribuir este galeradão ao nosso muito estimado Presidente, doutor Sérgio Humberto, na qualidade do mais alto representante desta sociedade civil e política trofense contemporânea, na qual nós reconhecemos todo o seu mérito ao longo destes seus três mandatos autárquicos, que muito bem têm sido dirigidos por ele e saídos da coligação PPD, PSD e CDS-PP. Um abraço muito emocional, tenho dito. Muito obrigado.